Começando nossa palestra! Uhul! Gente, abri um pouquinho mais cedo aqui para já eu ir preparando as coisas. Como vai ser no Zoom, tem um tempinho aí do pessoal entrar. Então, estou aqui no Zoom, olhando aqui para o Instagram. Mas, gente, quem está vendo o Instagram, vem para o Zoom. Tem um link lá na minha bio, porque no Zoom eu vou compartilhar toda a apresentação da palestra, as imagens, tudo. Então, quem está aqui no Instagram, vem para o Zoom. Se eu estou olhando para cá, é porque eu estou aqui no Zoom. Vou tentar manter o Instagram aberto aqui, mas não sei como vai ficar a conexão. Então, se eu precisar desligar, eu vou desligar aqui. E quem está aqui no Instagram não vai ver as fotos, todas as coisas que eu preparei para a palestra. Então, venha para o Zoom. O link está na minha bio. Enquanto isso, o pessoal está entrando aqui no Zoom. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Gente, segura aí. Tem uns minutinhos, enquanto o pessoal vai entrando, enquanto eu estou preparando tudo aqui. Olá, Fernanda. Nádia também entrou aqui pelo Instagram. A Karina também entrou pelo Instagram. Gente, acho que eu vou ficar maluca aqui com duas telas, que eu estou olhando aqui para o Zoom e aqui para o Instagram. O pessoal que está entrando, eu estou dando uns minutinhos ainda, que é para o pessoal ir entrando no Zoom, como leva um tempinho para abrir lá. Eu abri um pouquinho antes aqui para dar esse tempo. Vou também tentar abrir aqui no Facebook. Então, segura o tchan aí comigo. Paciência, que esses primeiros minutinhos aí é só para a gente acertar tudo aqui. E daqui a pouco a gente começa oficialmente. Gente, estou muito feliz. Vocês não sabem o quanto eu trabalhei nos últimos meses para estar aqui agora fazendo essa palestra. Deixa eu abrir aqui. Então, gente, a gente vai tentar ficar live em três lugares ao mesmo tempo. Olha que loucura. Estamos no Zoom, no Instagram e eu vou tentar abrir aqui também para o Facebook. Enquanto isso... Deixa eu ir abrindo aqui. Fernanda, você que está aqui pelo Zoom. Diz aqui no chat para mim se você está me vendo, se você está me ouvindo. Pessoal que está aqui pelo Instagram, entrem lá no Zoom. O link está na minha bio. Michelle entrou, Camila entrou. Vai ser lá pelo Zoom, gente, porque no Zoom eu consigo compartilhar a minha tela, consigo compartilhar as fotos, consigo compartilhar toda a apresentação. Então, estou dando uns minutinhos aqui para o pessoal ir entrando lá. E a gente está também no Facebook, gente. O pessoal que está entrando também no Facebook, segura aí uns minutinhos. Eu só estou acertando aqui. O pessoal entrando. A Fernanda diz que sim. Vídeo de áudio perfeitos. Maravilha. A Ana Cláudia também acabou de entrar. Bem-vinda. Eu comecei uns minutinhos antes do combinado, que é para dar esse tempo da galera entrar, dar esse tempo de conectar tudo aqui. Eu estou com três telas ao mesmo tempo. Estou aqui no Instagram, aqui no Zoom e aqui no Facebook. Eu acho que vou ficar maluca com essas três telas. Mas tudo bem. É só porque eu quero ver os comentários aqui. Que daí, se alguém precisar falar alguma coisa, eu consigo ver nas três. Ok, gente. Ana Cláudia está me ouvindo? Está me vendo? Está tudo certo aí? Camila também entrando. Ai, que bom ver teu rostinho, Ana Cláudia. Obrigada por ter aberto a sua câmera. Daqui a alguns minutinhos a gente começa oficialmente. Esse dia de chuva aqui em Gold Coast. Minha nossa senhora, me digam que cidade vocês estão. Onde você está, Ana Cláudia? E você, Fernanda e Camila também, que acabou de entrar. Me digam aqui no chat onde vocês estão. Pessoal aqui do Instagram também. Quem for entrando aqui no Instagram, vai para o Zoom. O link está na minha bio. Eu não vou ficar olhando aqui para o Instagram. Porque lá no Zoom eu consigo compartilhar minha tela, consigo mostrar as fotos, consigo mostrar toda a apresentação. Então, se você está assistindo pelo Instagram, você vai perder, assim, ó, 50% da palestra. Então, vai lá no link da minha bio, clica no link e entra lá pelo Zoom, porque eu vou estar aqui olhando nos olhos de quem está no Zoom. Ai, a Camila está no Japão! Gente, que demais! A Fernanda está no Canadá. E a Ana Cláudia está na Tasmânia. Gente, estamos internacionais! Que incrível! O Canadá está na minha lista. Eu tenho família que mora no Canadá. O Japão também está na minha lista. Tenho amigos que moram no Japão. E Tasmânia é um lugar maravilhoso. É um dos meus lugares preferidos aqui na Austrália. A Tasmânia é muito incrível. Gente, quem tiver oportunidade de ir para a Tasmânia, vão, coloquem na sua lista, porque a Tasmânia é maravilhosa. Ok? Vou dar mais dois minutinhos. Dois minutinhos e aí a gente começa oficialmente. Gente, estou muito feliz por vocês estarem aqui. Muito obrigada por terem vindo aqui nessa manhã de segunda-feira, domingo à noite lá no Canadá. No Japão também já é segunda de manhã. Muito obrigada por tirarem o tempinho aí da semana de vocês. Espera aí que eu estou abrindo para mais gente entrar. O pessoal fica tudo pendurado aqui na sala de espera e aí eu vou autorizando aqui a galera para entrar. Enquanto isso, estamos com algumas pessoas no Instagram e algumas pessoas no Facebook. Daqui a pouco a gente começa, gente, oficialmente. Só estou setando tudo aqui. Na verdade, lá na Tasmânia está com sol. Gente, olha que loucura. Sunny Monday aqui. E aqui em Gold Coast, que temos 300 dias de sol, estamos com um dia chuvoso. Ok. Maravilha. Gente, 10h04 da manhã, horário combinado. Não foi à toa que eu escolhi esse horário. 10h04 do dia 4 e 4. Hoje, para quem não sabe, é um dia muito, 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 muito especial para mim porque hoje eu completo sete anos de Austrália. E é a primeira vez que eu estou comemorando esse aniversário de Austrália sendo cidadã australiana. Então, é duplamente especial. Não é à toa que eu escolhi esse dia, assim, abençoado para fazer essa palestra. E que não é abençoado só para mim. Eu desejo, assim, que todas as energias boas que estão nesse dia aqui vão para vocês também. Então, que vocês recebam tudo que o universo tende melhor nesse dia porque 4 do 4, gente, é um dia, assim, muito especial. Então, deixa eu só abrir aqui porque eu quero compartilhar minha tela. Um segundinho. Vamos abrir aqui no... Acho que eu vou abrir pelo Chrome. Pronto. Gente, 20 mil telas aqui. Não consigo lidar com isso. Pronto. Ok, galera. Para a gente começar oficialmente... Vou pedir para vocês fecharem seus olhos. E a gente vai tirar um minutinho aqui para respirar. Antes da gente começar esse momento tão especial, tão importante aqui, onde eu tenho um monte de coisa inspiradora para compartilhar com vocês, eu quero pedir que vocês tirem esse momento só para respirar. E é para essa respiração trazer vocês para o momento presente. Então, tudo o que já aconteceu no seu dia que você deixe do lado de fora desse espaço, tudo o que você ainda tem que fazer hoje, que você também deixe isso para depois, que essas coisas não venham na sua mente agora, que você esteja 100% presente, que o seu coração esteja aberto para receber essas inspirações, que a sua mente também esteja em sintonia para você se conectar com esses insights que eu tenho para compartilhar com vocês. Então, respira profundamente, sente o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Percebe como a respiração é uma coisa tão natural para o seu corpo que ele não precisa se esforçar para respirar, ele simplesmente respira. É uma coisa muito natural. Então, você sente esse ar entrando e saindo. Respira. Respira. Vai trazendo toda a sua atenção para esse momento presente. Para o aqui e para o agora. Só mais uma respiração bem profunda. E pode abrir os seus olhos. Já dá uma outra vibe. Essa da gente começar aqui com a respiração. Só dar uma mensagem aqui. Para o pessoal que está no Instagram. Gente, a live está acontecendo lá no Zoom. O link está na minha bio. Quem quiser participar, entra por lá. Porque lá eu estou compartilhando minha tela. Compartilhando as fotos que eu separei. Toda a apresentação para a palestra. Então, quem quiser continuar aqui, pode continuar. Mas vocês vão estar perdendo tudo que eu estou compartilhando lá. Então, o link está na minha bio. Entrem lá para participar do Zoom. Combinado, pessoal? Que está vendo no Facebook a mesma coisa. Ok. Gente, só um icebreaker aqui. Um quebra-gelo antes de a gente começar. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Quero que vocês me respondam aqui no chat. Se vocês tivessem que passar um ano numa ilha. Um ano. E você pudesse escolher só uma comida. Uma comida para você comer todos os dias. Nesse um ano que você está nessa ilha. Que comida que você escolheria? Deixa eu abrir aqui o chat. Porque eu quero ver o que vocês vão falar. Escrevam aí para mim. Daqui a pouco eu vou contar qual que seria o meu. Arroz e feijão. Arroz e feijão. A Michelle comeria arroz e feijão por um ano inteiro. Todos os dias nessa ilha. Quem mais? Karine, Fernanda, Márcia, Camila, Ana Cláudia. Me contem aqui no chat. Um ano numa ilha. Só pode escolher uma comida para você comer todos os dias. Pessoal que está no Instagram, quem também quiser comentar aí, podem me falar. Quero saber o que vocês vão escolher. Só pode ser uma comida. Arroz e feijão é considerado uma comida. Batata, Fernanda comeria. Ana Cláudia comeria pizza. Gente, eu também amo pizza. Vamos ver o que mais. Gente, sabe o que eu escolhi? A Camila ia comer ovo. Eu ia comer, eu acho que um bol de salada. Sabe essas saladas que tem um monte de veggies? Talvez com cuscuz, alguma coisa que seja leve, mas que você não vai enjoar de comer todo dia? Eu acho que eu ia escolher isso. Ovo e salada completa. Ó, essa aí da Márcia também para mim seria perfeito. Porque eu amo sushi, mas eu acho que um ano comendo sushi eu ia ficar muito enjoada. Beleza, gente. Ok, vamos começar então oficialmente, parar de falar de comida, porque ainda não é hora do almoço. Eu vou voltar aqui para compartilhar minha tela com vocês. Enquanto isso, tem gente entrando, então eu vou autorizando aqui. Então, qual que vai ser a programação de hoje? Gente, a gente vai começar a palestra aqui oficialmente, onde eu vou compartilhar com vocês várias histórias, várias dicas, vários insights. É uma mistura de um monte de coisa inspiradora que eu tenho para compartilhar. Depois disso, eu vou abrir as matrículas para o meu curso online. E depois a gente vai fazer uma meditação guiada, que é a meditação da coerência. Que, gente, essa meditação vai ser assim, ó, a cereja do topo aí do nosso encontro. Porque a meditação da coerência, ela te deixa em coerência com o teu coração e com a tua mente. Porque às vezes você está muito só na razão ou só na emoção. E quando você faz essa meditação, você está assim, ó, tinindo, tudo alinhado. Então, a gente vai fazer essa meditação no final. Então, eu vou começar compartilhando com vocês um pedacinho, assim, da minha história. Para vocês entenderem um pouco de onde vem essa minha vontade de inspirar as outras pessoas a acreditarem nos seus sonhos. Eu sinto, assim, que esse é o maior propósito da minha vida. Vocês vão entender de onde que vem isso. E contando a minha história, eu também quero trazer alguns insights, algumas lições que vieram disso. Então, eu vou começar contando o que aconteceu comigo em 2011. Em 2011, eu tive a primeira crise existencial da minha vida. Na época, eu estava tentando decidir o que eu ia fazer da faculdade. Tentando decidir o que eu queria estudar, o que eu queria fazer da vida. Eu estava trabalhando num shopping. Meus pais tinham loja em shopping. Tinham três lojas em shopping, na verdade. E como era o business ali da família, né? Todo mundo estava envolvido. Estava eu, estava meu irmão. E a gente trabalhava lá 12 horas por dia. Porque no Brasil, shopping é aberto das 10 da manhã às 10 da noite, né? Então, praticamente, essa era a minha vida de segunda a segunda. Eu não conseguia ver a luz do dia. Eu saía de lá, já era de noite. Não conseguia ter vida social. Porque, final de semana, eu estava trabalhando. Então, eu estava sempre assim, ó, perdendo o aniversário dos amigos, aniversário da família. Aquele almoço de domingo. Não existia isso na minha vida. Eu estava sempre trabalhando lá com os meus pais. E nessa questão de estar sempre buscando uma nova faculdade. Então, quando eu não estava lá, eu estava na faculdade. Eu já tinha começado várias faculdades diferentes. Eu tentei fotografia. Eu tentei publicidade em duas instituições diferentes. Aí, eu fiz uma semana de jornalismo. Depois, eu pulei para a arquitetura. Fiquei um mês fazendo arquitetura numa faculdade. Que, no final, não me aceitou minha matrícula. Eu tive que ir para outra instituição para fazer arquitetura em outro lugar. Aí, depois, não consegui terminar a arquitetura. Fui para design de interiores. Então, eu estava assim, ó, quicando de lugar em lugar, sem saber o que eu queria fazer da minha vida. E completamente perdida. Então, essa era a minha realidade. Qual que era a minha expectativa? Eu queria encontrar algo que me fizesse feliz. Que fizesse a minha alma cantar. Que eu fizesse me sentir que a vida valia a pena. Que eu tivesse uma direção. E eu queria viajar mais. Porque eu tinha feito uma viagem para a Argentina. Nesse ano de 2011. Viajei para a Argentina ali em junho. E foi a primeira viagem internacional que eu fiz. E, quando eu fiz essa viagem, aquilo me abriu os olhos. Eu falei, nossa, que incrível. Tem muito mais coisa que, né? Além da minha bolha de Curitiba, né? Sou de Curitiba. Então, tem muito mais coisa que além da minha bolha. Que eu não fazia ideia, né? Cultura. Novas linhas. Novo idioma. Conhecer novas pessoas. Então, quando eu tive essa primeira experiência. Da primeira viagem que eu fiz. Foi um caminho sem volta. Então, tudo o que eu queria era viajar mais. Eu só queria saber de viajar mais. Eu não sabia o que eu queria fazer da faculdade. Mas essa era a certeza que eu tinha. Que eu gostava de viajar. E que era isso que eu queria fazer. Então, depois disso, eu... O que eu quero passar para vocês desse ensinamento. É que, às vezes, a gente não sabe o que a gente quer da nossa vida. Então, eu não tinha certeza do que eu queria fazer da faculdade. O que eu queria trabalhar. O que eu queria fazer. Mas eu sabia o que eu não queria. Então, eu não queria mais passar 12 horas da minha vida dentro de um shopping. Eu não queria mais me sentir perdida. Eu não queria mais aquilo que eu estava tendo naquele momento. Então, antes de você pensar no que você quer. Pense o que você não quer. O que você não quer mais na sua vida hoje. O que é inegociável para você. O que você não admite mais que exista na sua vida hoje. Anota essas perguntas aí. Porque isso é bem importante. Às vezes, a gente não sabe para onde a gente quer ir. Mas a gente sabe que a gente não quer mais. Ah, eu não quero mais ficar trabalhando nesse emprego que está me supor. Eu não quero mais. Tem que fazer meu exame médico, né? Gente, alguém está com o microfone ligado aí. Eu posso passar a qualquer carteirinha para você entrar. Como é que eu fiz o microfone? Gente, quem tiver com o microfone ligado, vou pedir para desligar. Please. Então, anotem essas perguntas aí. Antes de você saber o que você quer. O que você não quer mais para a sua vida. Isso é bem importante. É praticamente assim. O primeiro passo. Então, sabendo que eu queria viajar. Que essa era a única certeza que eu tinha na minha vida. Eu passei os próximos anos trabalhando, indo no shopping. Mas guardando todo o dinheiro que eu tinha para conseguir viajar de novo. Então, eu tinha planejado uma viagem para daqui a dois anos. Que seria para o Peru, Bolívia e Chile. Eu ia fazer um mochilão de 30 dias em 2013. E era isso que me motivava. Era saber que eu estava guardando dinheiro para realizar um sonho. Era saber que todo dia que eu estava ali dentro do shopping. Que eu estava trabalhando em uma coisa que eu não gostava. Eu estava ali porque eu estava focando num sonho. A cada vez que eu tinha que abrir mão de um aniversário de uma amiga que eu não podia ir. Eu sabia que eu estava abrindo mão daquilo. Porque eu estava focando num sonho. Então, ter esse sonho. Saber o que eu queria. Não o que eu queria para a minha vida. Mas o que eu queria para daqui a dois anos. Que eu queria fazer essa viagem. Isso era a minha motivação. Então, todo dia que eu estava desanimada. Que eu queria desistir. Que eu não aguentava mais. Que chega um momento em que você está no seu limite. Que você não aguenta mais. Quando eu estava nesse ponto, eu lembrava. Calma. Respira. O que você está fazendo é para te levar para esse teu sonho. De você viajar por 30 dias lá pela América do Sul. Então, quando você tem esse foco. Isso te ajuda a passar por esses desafios. Passar por essas coisas do dia a dia. Que você já está a gota d'água. E aí, quando a gente fez essa viagem. Essa viagem foi assim. Um divisor de águas na minha vida. Porque eu fui junto com o meu marido. Na época era meu namorado. Mas hoje meu marido. A gente fez essa viagem de 30 dias lá. E lá no Peru. A gente conheceu um cara chamado Daniel. Que é esse menino aqui. Que está em cima deste veículo. Que é um tuk-tuk. Que é um carrinho assim, ó. Minusco. E qual que é a história do Daniel? O Daniel. Ele é um colombiano. Que na época ele estava viajando por toda a América do Sul. Dentro desse tuk-tuk. Então, isso, gente. Era a casa dele. Imagina. E não só ele estava viajando pela América do Sul. Dentro desse tuk-tuk. Como ele estava viajando com a sua cachorra. Que é essa cachorrinha aqui, ó. Da terceira foto. Então, o que ele fazia? Ele não tinha dinheiro, né. Ele não tinha essa coisa assim. Ah, sou nômade digital. Trabalho com internet. Tipo, não. Ele tirava foto dessa cachorra dele em pontos turísticos. Então, tipo, essa terceira foto aqui. Ele fazia fotos com ela. Ele imprimia as fotos. E ele vendia as fotos para conseguir dinheiro para continuar se mantendo na estrada. E foi assim que eu conheci ele. Porque a gente estava lá nessa praça em Cusco. Chamada Praça de Armas. E a gente estava lá sentado. E a cachorra estava ali brincando. A cachorra veio que dá um oi assim para a gente. E a gente começou a brincar ali com ela. E é isso. Ele veio, deu oi e tal. Falou, essa aqui é a minha cachorra e tal. A gente está viajando pela América do Sul. Veio contar a história dele. Aí, é lógico que a gente comprou as fotos dele, né. Para ajudar a bancar o sonho dele. Mas, mais do que isso, a gente estava ajudando ele a continuar o sonho dele. Mas, ele ajudou a gente muito mais. Nossa, a gente até me engasga. Eu me dou uma vontade de chorar, só de lembrar. Porque foi realmente um divisor de águas, assim. Em tudo que a gente conquistou depois disso, eu tenho certeza que começou nesse momento. Porque a gente viu que ele, mesmo sem dinheiro, mesmo sem muito planejamento, ele conseguiu realizar o sonho dele de viajar. Se hoje você acha que é difícil você viajar numa van porque é pequeno, porque não tem estrutura, ou porque não ganha dinheiro online, ou, né, a gente tem nossos questionamentos. Imagina ele, que estava viajando dentro desse tuk-tuk, que é um carro minúsculo. Que estava ele e a cachorra dele ali, fazendo o sonho dele acontecer. Então, o que motivava ele, era o sonho dele. Ele não sabia quando que ele ia chegar no próximo país. Ele não sabia como que ele ia bancar a viagem dele no próximo mês. Mas ele sabia qual era o próximo passo. Não, hoje eu vou tirar essas fotos, eu vou imprimir essas fotos, eu vou vender essas fotos para conseguir chegar no próximo destino. E assim ele foi, gente. Ele deu a volta em toda a América do Sul, fazendo isso. Só uma pausinha aqui, pessoal que está no Instagram. A live está acontecendo lá no Zoom. Então, no Zoom eu estou mostrando um monte de foto, eu estou mostrando toda a apresentação. Quem quiser entrar, vai lá pelo link da bio, que eu vou autorizar aqui todo mundo que pedir para entrar, beleza? Então, o que aconteceu? Ele falou que ele estava com o plano de chegar no Brasil no ano seguinte para assistir a Copa do Mundo, em 2014. E aí a gente falou para ele, ah, quando você estiver no Brasil, manda uma mensagem para a gente que a gente recebe você na nossa casa. Pode ficar lá em casa e tal. Porque ele ficava na casa das pessoas, né? Ele não pagava hotel, não pagava quem, nada. Ele conhecia as pessoas e as pessoas convidavam ele para ficar em casa. Então, a gente convidou ele também para ficar na nossa casa. Só que, nessa época, a gente nem tinha casa ainda. Eu morava com os meus pais, o Davi morava com os pais dele. Então, a gente nem tinha um espaço nosso assim para receber ele. Mas, mesmo assim, a gente nem pensou nisso na hora. A gente falou, ah, quando você vier para o Brasil, você pode ficar na nossa casa. E aí, um ano depois, ele chegou em Curitiba, ele mandou a mensagem. Ele falou, gente, estou chegando aí para assistir a Copa do Mundo. Posso ficar na casa de vocês? Aí, olha só que interessante. Nesse meio tempo, de um ano atrás para esse um ano seguinte, quando ele mandou essa mensagem, eu e o Davi, a gente tinha decidido ir morar juntos. Então, na verdade, quando ele mandou a mensagem ali, pedindo para ficar na nossa casa, a gente, de fato, tinha uma casa para receber ele. Então, o que eu quero compartilhar com vocês aqui, desse pedaço da história, é como as suas intenções têm poder. A gente falou, pode vir, pode ficar na nossa casa. A gente nem tinha uma casa, a gente nem sabia como que a gente ia receber ele. Claro, a gente ia dar um jeito, né? Mas foi meio que uma intenção que a gente jogou ali para o universo e que, de certa forma, aconteceu. Porque no ano seguinte, ele veio, ficou na nossa casa. E foi incrível, porque como ele passou uma semana lá com a gente, a gente pôde conhecer um pouco mais da história dele. A gente pôde entender um pouco mais como que ele estava fazendo isso acontecer. Então, foi bem legal ter essa experiência, assim, um pouco mais de perto com ele, sabe? E aí, depois disso, gente, o que eu quero passar para vocês, né? Você está manifestando o tempo todo. Então, mesmo que você não tenha consciência do que você está jogando para o universo, você está manifestando mesmo que você não saiba. Então, a gente manifestou essa casa, né? A gente conseguiu ter esse espaço para receber ele. E outra lição que a gente diz aqui também é inspire-se em quem já fez o que você quer fazer e não em quem diz que é impossível. Porque muitas pessoas vão falar Ah, não, viajar é caro. Ah, para você dar uma volta ao mundo, você precisa de um carro X? Você precisa ter uma programação X? Você precisa ganhar tanto por mês? Você precisa disso, precisa daquilo? Tem um monte de... Você tem o quê? Você precisa de... Não tem como você viajar com cachorro. Não tem como você viajar num tuc-tuc. Enfim, tem muito mais gente falando que você não vai conseguir fazer, mas não é nessas pessoas que você tem que se inspirar e se espelhar. Você tem que ouvir as pessoas que já fizeram isso. Então, busque pessoas que já fizeram. Busque pessoas que já estão aonde você quer chegar. Estou só autorizando o pessoal que está pedindo para entrar na live. E aí, com isso, a gente começou a buscar histórias de outras pessoas que também estavam realizando seus sonhos. Então, se a gente viu a história do Daniel que já nos inspirou, a gente começou a procurar blogs, começou a procurar livros, começou a procurar em tudo quanto é canto, pessoas que também estavam realizando esse sonho. Por quê? Quando a gente viu que ele estava viajando mesmo sem dinheiro, isso plantou uma sementinha no nosso coração de a gente também querer viajar. Imagina, eu já tinha viajado lá para a Argentina, fiquei 12 dias lá. Voltei para casa chorando, gente. Eu chorei no aeroporto, voltando para Curitiba, porque eu não queria voltar para casa. Eu parecia uma criança, assim, porque eu só queria continuar viajando. Então, eu sabia que era isso que eu queria. A gente queria viajar mais. Então, depois que a gente ouviu a história do Daniel, a gente começou a buscar outras histórias. Beleza, quem mais está fazendo isso? Quem mais está viajando pelo mundo? E aí, claro, né? Quando você começa a procurar, as coisas começam a aparecer. Uma das histórias que a gente conheceu foi da família Zap. Eu sempre, sempre, sempre menciono eles. eles são um casal de argentinos que eles estavam viajando nesse carro aqui da foto, que é um carro de 1928, se eu não me engano, roda de madeira. E eles decidiram que eles queriam viajar da Argentina até o Alasca em seis meses. Eles se programaram lá, tinham dinheiro que ia durar seis meses, eles queriam fazer essa viagem, era o sonho deles. Só que o que aconteceu? Depois de seis meses, eles não tinham chego nem na metade do caminho, eles não tinham chego nem nos Estados Unidos ainda. E o dinheiro tinha acabado. E eles dizem que foi aí que a viagem realmente começou. Porque aí eles começaram a conhecer pessoas, começaram a pensar em formas de continuar a viagem, porque voltar para a Argentina não era uma opção. Eles iam chegar até o Alasca. Então, eles começaram a pintar quadros. Eles não sabiam pintar, mas eles compraram revistas com tutoriais. Hoje a gente vê no YouTube, né? Como pintar uma aquarela. Mas na época eles compraram revistas para aprender como pintar. Começaram a pintar. Eles mesmos montavam as molduras dos quadros e eles iam em espaços públicos, nas praças, nos lugares que eles estavam, para vender esses quadros. Então, é uma história muito parecida ali com a do Daniel, que ele imprimia as fotos dele para vender, para pegar um dinheiro, para ir continuando a viagem. E eles dizem que foi aí que realmente a viagem começou, porque eles começaram a conhecer pessoas, as pessoas começaram a convidar eles para ficar na casa deles. Aí as coisas começaram a se conectar e tudo que eles precisavam sempre vinha na hora certa. E foi mais ou menos nessa época que eles escreveram esse livro, que é o Atrapa Tu Sonho. que eles começaram a escrever o livro contando a história deles e eles começaram a vender o livro também para continuar bancando a viagem. Enfim, resumo da história. Eles conseguiram continuar. Eles chegaram até o Alasca, mas eles não pararam no Alasca, gente. Eles continuaram viajando por todo o mundo. E no meio do caminho, eles tiveram esses quatro filhos aqui. cada um nasceu em um país. Um nasceu nos Estados Unidos, um nasceu no Canadá, um nasceu na Argentina e teve um que nasceu aqui na Austrália. Então, até para a Austrália eles vieram. Eles estão viajando já, eu acho que fazem 30 anos. Fazem 30 anos, será? Eu não... Fazem 20 ou 30 anos. Não lembro exatamente o tempo. Mas eles ainda estão viajando, gente. Eles estão... Não foi só uma viagem. Isso se tornou o estilo de vida deles. Quando você lê o livro, você vê, assim, as coisas mais improváveis. Parecia que estava tudo contra eles, sabe? Tipo, que não, não. Dessa vez não vai dar certo. E na hora que eles mais precisavam, a ajuda chegava. Alguém que conhecia alguém, que fazia uma conexão e que, de alguma forma, aquilo que eles precisavam vinha até eles. Então, você tem, assim, ó, um livro para eu indicar para vocês. Super inspirador. A Trapa Tu Sonho. Essa é a versão em espanhol. Tem também a versão em inglês, que se chama Sparkle Your Dream, alguma coisa assim. mas que vocês conseguem ver também em inglês. Não tem em português, mas em português é fácil de você ler no espanhol. E uma outra história que a gente conheceu foi a do Mundo por Terra. Não sei se vocês conhecem o Mundo por Terra. Se conhecerem, deixem aqui nos comentários, no chat, para eu saber. O Mundo por Terra é um casal lá de Santa Catarina que também teve esse sonho de dar uma volta ao mundo de carro. Então, eles começaram essa viagem também nesse que é o carro deles. Inclusive, eles começaram a viagem de volta ao Mundo deles aqui na Austrália. Porque a Austrália é, assim, o paraíso para road trip, para camping. É tudo muito estruturado. É muito fácil você comprar equipamento, né, para esse tipo de viagem. Então, eles decidiram começar aqui pela Austrália, mandaram o carro aqui pela Austrália para comprarem os equipamentos que eles precisavam aqui para daí seguir pelo mundo. Então, eles viajaram durante três anos nesse carro. escreveram um livro que é o Mundo por Terra. Então, também é outro livro que eu super indico para vocês quem está buscando, assim, histórias inspiradoras para você ter essa motivação, principalmente quem curte viajar. Super indico. Depois de alguns anos, eles fizeram uma segunda volta ao mundo que foi Latitude 70. Será que é esse o número? Não lembro a Latitude, mas que eles fizeram uma outra volta ao mundo, mas só lá pelo topo do planeta. Então, eles foram para os lugares mais frios do mundo. nesse carro. E eles escreveram também um segundo livro contando dessa segunda volta ao mundo. Então, essas são duas histórias que, nossa, quando a gente leu, a gente falou, gente, tem mais gente que tem esse sonho de viajar, tem mais gente que tem esse sonho de explorar novos lugares. Então, se eles fizeram, a gente também pode. Por que eles conseguiram e a gente não vai conseguir? Então, vendo as histórias dos outros, a gente viu que a gente podia construir a nossa história também. E esse foi o combustível de a gente começar a pensar, ok, o que eu realmente quero da minha vida? Então, lembra que eu falei ali para vocês no começo. Eu sabia o que eu não queria. Não queria mais passar 12 horas do meu dia trabalhando num shopping. Eu não queria mais me sentir perdida. Então, eu já sabia o que eu não queria. A partir desse momento que eu vi essas histórias, eu já sabia o que eu queria. Eu sabia que eu queria viajar, que eu queria conhecer novos lugares, que eu queria explorar novas culturas, que para mim a vida é muito, muito curta para eu passar num lugar só. Então, eu queria conhecer todos os lugares do mundo. Então, antes da gente passar adiante, eu quero trazer alguns pontos aqui do que essas pessoas têm em comum. O que essas pessoas que estão realizando seus sonhos têm em comum? Primeiro, elas tiveram uma mudança de atitude. Lembra quando eu falei para vocês se inspirarem em quem está fazendo e não em quem não está fazendo, quem não está falando que é impossível? Então, você toma uma atitude de ir lá e seguir o teu sonho. Elas transformaram as dificuldades em oportunidades e foi isso que impulsionou elas a ir para frente. Porque, gente, dar uma volta ao mundo, um sonho assim tão grandioso do tamanho que essas pessoas fizeram, é óbvio que vai ter dificuldades. Ou até mesmo assim, quem vem para a Austrália, quem foi para o Japão, quem foi para o Canadá, quem decide morar fora, existem dificuldades, existem desafios, não é fácil. mas pegue esses desafios para isso te impulsionar a ir para frente. Tem uma frase, uma coisa que eu compartilho sempre, assim, que vocês já devem ter me ouvido falar antes, que a palavra, a palavra dificuldade, como é que é? A palavra crise e a palavra oportunidade em mandarim são a mesma palavra. Ou seja, em toda crise há oportunidade. anotem isso, gente, por favor, se for para vocês anotarem uma coisa, assim, ó, em toda crise há uma oportunidade. Então, toda vez que você estiver enfrentando um desafio que você não souber mais o que você fazer, saiba que ali existe uma oportunidade de você fazer diferente. E o mais importante, elas tomaram uma decisão, elas decidiram que aquele era o sonho delas e que era isso que elas iam fazer. Então, você decide se comprometer com o teu sonho. E foi isso que a gente fez. A gente decidiu que a gente também ia realizar o nosso sonho, que a gente também ia morar fora, que a gente ia começar grandes viagens, conhecer novos lugares, novas pessoas. E a gente decidiu que a gente queria vir morar na Austrália. Na verdade, a gente queria morar fora, a gente estava meio em dúvida ali em alguns países, mas no final a gente decidiu que a gente ia ir para a Austrália. E aí, a gente começou a dar uma pesquisada, né, ali meio por cima, como é que é acessório de morar fora, como é que é acessório de fazer intercâmbio, porque até então eu achava que intercâmbio era, assim, só para adolescente que está ali fazendo o ensino médio, aí vai passar seis meses fora. Eu nem imaginava, assim, que você podia fazer um intercâmbio depois de você já ter terminado a faculdade, enfim. Então, a gente começou a fazer essa pesquisa e aí, por coincidência, então, bem entre aspas aqui, porque não existem coincidências, é tudo sincronicidade. Por coincidência ou por sincronicidade, quando a gente estava pesquisando sobre essa história de morar fora, a gente descobriu que ia ter uma feira de intercâmbio do lado da nossa casa, que a gente morava lá em Curitiba. Gente, olha isso. Não é todo final de semana que tem uma feira de intercâmbio para você ir. E bem quando a gente estava pesquisando isso, surgiu essa feira de intercâmbio. A gente não tinha nada programado, não sabia quanto custava, não sabia nada, não tinha nem decidido muito bem para onde a gente ia, mas a gente falou, não, é uma oportunidade. O mundo está apresentando essa oportunidade para nós, vamos lá, vamos conversar com essas pessoas dessa feira, vamos ver o que eles têm para falar. Enfim, a gente começou a conversar com as pessoas lá e a gente foi em um dos stands, era um stand lá que falava, era uma agência de intercâmbio especificamente sobre a Austrália, então a gente foi lá conversar com eles e eles nos deram um mapa da Austrália, um mapa gigante, gente. Sabe quando você vai nessas feiras, assim, eles te dão um monte de brinde, um monte de caneta, chaveiro, sacola, não sei o quê. Dentro de uma dessas sacolas tinha esse mapa gigante da Austrália. E aí a gente tinha decidido que seria a Austrália, depois de muita pesquisa, então a gente pegou esse mapa e a gente colocou na nossa parede ali na frente da nossa cama, porque aquele era o nosso objetivo a partir de agora. A gente vai morar na Austrália, a gente não sabe como, a gente não sabe quanto vai custar, a gente não sabe quando que a gente vai ir, mas a gente sabe que esse é o nosso objetivo agora. Então, lembra que eu falei de você tomar a sua decisão? A gente tomou essa decisão, a gente se comprometeu com o que a gente queria. Então, eu decidi colar esse mapa para ele ser um lembrete para mim. Gente, eu nem sabia assim, o que era a Vision Board, eu nem fazia nada dessas coisas, mas esse mapa na parede foi a primeira Vision Board da minha vida, porque a Vision Board nada mais é do que uma representação visual daquilo que você quer. Então, ter aquele mapa ali era a primeira coisa que eu olhava quando eu acordava de manhã, era a última coisa que eu olhava antes de dormir. Então, todos os dias ele estava ali, sendo uma representação visual do meu objetivo. Então, eu estava comprometida a tirar aquele mapa da parede e fazer aquele mapa ser a minha realidade. Então, uma vez que a gente tinha decidido isso, a gente tinha que pensar de onde que a gente ia tirar dinheiro, porque aí a gente descobriu que vir para a Austrália não era nada barato. A gente não tinha quase nada de economia. Imagina, a gente tinha acabado de morar juntos, saída das casas dos nossos pais. A gente não tinha muito dinheiro, mas a gente sabia que a gente queria fazer isso acontecer. Então, a gente começou a pensar de onde que a gente vai tirar esse dinheiro. E aí, a gente pensou o que a gente pode vender. A gente tinha acabado de morar juntos, a gente tinha feito lá um chá de casa nova, que no Brasil é muito comum você ver um chá de casa nova quando você vai morar junto. A gente tinha ganhado várias coisas, a gente montou a nossa casa que estava novinha, então a gente colocou tudo para vender. A gente resolveu fazer um super bazar, a gente tirou foto de tudo e colocou lá no nosso site e contamos a nossa história. A gente falou, gente, a gente está vendendo tudo que a gente tem porque a gente tem um sonho. A gente quer viajar para a Austrália, a gente não tem dinheiro, mas a gente vai vender as coisas que a gente tem na nossa casa para juntar dinheiro para ir. E a gente começou a anunciar isso no Facebook, começou a anunciar para amigos, para família, a gente começou a contar essa história para todo mundo. E foi aí que uma coisa muito mágica e muito incrível começou a acontecer. Gente, começou assim, chover, gente, vindo comprar nossas coisas. E eles queriam comprar, quando a gente começava a conversar com as pessoas, eles queriam comprar não porque, ah, eu estou precisando de uma cadeira, eu estou precisando de uma panela. Eles vieram comprar porque eles diziam que eles queriam ajudar a gente a realizar o nosso sonho. E eles também tinham esse sonho de viajar, de morar fora. Muitas pessoas começaram a contar as histórias deles para a gente também. Então, eles contavam que, na verdade, gente, eu estou arrepiada de falar isso, porque eles contavam que ao comprar as nossas coisas para ajudar a gente a realizar o nosso sonho, na verdade, de certa forma, eles estavam realizando um pouquinho do sonho deles também. Então, gente, olha que energia boa que começou a circular dessas pessoas que estavam nos ajudando, que estavam comprando o que a gente colocou ali para vender, mas ao mesmo tempo servindo como uma inspiração para elas também. Foi incrível. Enfim, no final a gente vendeu tudo o que a gente tinha, quer dizer, quase tudo. A gente vendeu tudo, menos nosso carro. Então, a gente tinha o carro, que o carro, tudo que a gente vendeu ia pagar o curso, ia pagar o visto, ia pagar as passagens, mas a gente precisava vender o carro porque o carro ia pagar os primeiros meses aqui na Austrália. Então, a gente precisava desse dinheiro porque a gente não sabia se a gente ia ter um emprego, quanto tempo que ia levar para conseguir um emprego. Então, a gente precisava dessa segurança do carro. E eu lembro assim, que os dias iam passando, que as semanas iam passando, que ia chegando perto da data de a gente viajar e nada de vender o carro. E por vários momentos a gente pensou, será que a gente deve adiar a viagem? Porque a gente não tem dinheiro para se manter lá. O que a gente vai fazer sem dinheiro? Então, a gente pensou realmente em adiar a viagem, mas ainda bem que a gente não adiou. Lembro que teve um dia assim que a gente falou, não, a gente vai, a gente só vai. Quando chega lá, a gente viu o que vai acontecer. A gente deixou uma procuração com o meu pai, deixou o carro com o meu pai e meu pai ia continuar tentando vender o carro lá no Brasil enquanto a gente estava vindo para a Austrália. Então, a gente decidiu, a gente foi lá, a gente pegou o avião, a gente embarcou, viemos para a Austrália. No meio dessa viagem, a gente parou no Chile por duas semanas para visitar a minha cunhada, a irmã do Davi, que morava no Chile na época, então a gente queria aproveitar para visitar ela. A gente passou, então, duas semanas de férias lá no Chile curtindo a família, aproveitando, descansando. E aí, a gente chegou na Austrália. Gente, quando a gente chegou na Austrália, eu juro para vocês, eu acho que foi assim, eu não lembro exatamente quanto tempo, mas eu acho que foi menos de uma semana. Se eu for atrás das mensagens, eu vou achar quanto tempo foi, mas acho que foi menos de uma semana. Meu pai mandou uma mensagem dizendo que ele tinha vendido o nosso carro. Assim, foi a gente sair do Brasil que o carro foi vendido. E olhando para trás, o que eu enxergo disso, que lição que eu tiro disso, que é o que eu quero compartilhar com vocês. Quando a gente fala de manifestar os nossos sonhos, de ir lá, de realizar aquilo que a gente quer, existe uma parte de você entregar para o universo, de você let it go, de você soltar. Porque a gente queria muito vender o carro, a gente estava colocando tanta pressão ali no vender o carro, preciso vender o carro, preciso vender o carro, preciso vender o carro, senão não vai dar certo, não vai dar certo. A gente começou a gerar uma energia que não é expansiva, é uma energia que contrai. E isso estava impedindo de vender o carro. Quando a gente falou, ok, a gente vai de qualquer maneira, a gente deu aquele salto de pé, a gente se jogou no abismo e foi. A gente passou duas semanas no Chile que a gente nem lembrou do carro, a gente estava tão assim, naquela bolha de amor, passando tempo com a família, se divertindo e conhecendo novos lugares no Chile, que a gente não lembrava do carro. E quando chegou na Austrália, a mesma coisa, a gente foi lá conhecer a escola e tudo é novidade, que isso permitiu que o carro fosse vendido. Então, olha que incrível, gente, quando você solta, a coisa realmente acontece. Então, essa é uma grande lição que é uma coisa que a gente tem que lembrar diariamente, que eu sei que nem sempre é fácil, né? Essa parte do let it go. Mas essa é uma coisa muito importante que eu queria compartilhar com vocês. outras duas histórias que eu quero contar também, essa terceira foto aqui, é o meu marido Davi numa moto, tá? Vou contar essa história para vocês. Então, quando a gente chegou aqui, beleza, vendeu o carro, mas o dinheiro do carro ia levar ali uns três meses e o dinheiro ia acabar. Então, a gente tinha que começar a procurar emprego também para a gente conseguir se manter aqui, né? E aí, a gente começou, quando você chega lá na escola de inglês, eles te ajudam a montar teu currículo, eles imprimem lá 30 currículos para você sair distribuindo e todo mundo fala, né? Ah, não, você só vai conseguir emprego em restaurante, em fazendo limpeza, não sei o quê, é assim que você faz, é assim que todo mundo faz quando chega aqui. Então, né, a gente começou a fazer isso também, foi lá, imprimiu 30 currículos, começou a entregar currículo, assim, ó, adoidado. Saía da escola, ia passar, assim, ó, de porta em porta, literalmente, uma do lado da outra, assim, entregando currículo em todo quanto é lugar. E não conseguia emprego, não dava certo, não tinha retorno, a gente tava, assim, ó, exaustos, principalmente o Davi, que ele tava mais focado, assim, em ir todos os dias nos restaurantes, fazia chuva, fazia sol, ele tava lá, indo de porta em porta entregar currículo. E nada, e nada, e nada. E ele tinha aplicado, a gente tinha encontrado uma vaga que era pra ele dirigir uma scooter, que é um mamotinho, assim, com um, tipo, uma placa atrás de propaganda pra fazer propaganda de uma clínica de uma dentista. E ele queria muito esse trabalho, porque era um trabalho super diferentão, né, você chega aqui e todo mundo fala, não, você vai ter que lavar louça, lavar prato, limpar chão, limpar banheiro, é só esse tipo de trabalho que tem, mas ele achou esse trabalho que ele queria muito, porque era o sonho dele ter uma moto, ele sempre quis ter uma moto no Brasil, eu nunca deixei, porque eu falava que a moto era perigosa, eu não queria, mas ele sempre vinha com essa história da moto. Aí quando ele achou esse emprego, ele falou, nossa, eu quero muito esse trabalho. E aí mandou lá o currículo, mas não recebeu a resposta, ele falou, tá, né, mais um que não deu certo. E eu lembro, assim, que ele tava tão estressado, nossa, todo dia, assim, aquele estresse, que, ai, não consigo emprego, não sei o quê, lembra que eu falei de novo daquele peso, daquela energia que contrai? Tava nessa situação. E aí eu lembro que um dia eu virei pra ele e falei assim, amor, chega dessa história de mandar currículo, chega. Olha esse paraíso que a gente tá. Tava um dia do sol lindo, assim, ó, a gente morava do lado da praia. Eu falei, chega, a gente veio pra Austrália em busca de qualidade de vida. A gente veio pra cá pra ser feliz. hoje você não vai procurar emprego. Hoje você não vai entregar currículo. Hoje a gente vai trocar de roupa e a gente vai pra praia. Combinado? Combinado. Fomos pra praia, foi ótimo, tava um dia, assim, ó, maravilhoso. A gente passou a manhã toda lá. Quando a gente voltou pra casa, o Davi olhou no celular dele e ele tinha recebido uma mensagem de um amigo nosso da escola perguntando se ele queria um emprego. Falei, ah, eu trabalho aqui num restaurante X, não sei o quê. Estão precisando de alguém pra trabalhar aqui na cozinha pra lavar os pratos. Você quer? Ele falou, quero, lógico. Imagina, coisa veio, assim. Então, primeiro que essa oportunidade não foi nem de um currículo que ele mandou, foi, assim, de um amigo que indicou a ele. E aconteceu num momento onde a gente tava relaxados, onde a gente tinha soltado essa história de você ter que ir lá procurar emprego. A gente tava ali na praia curtindo a vida, sendo feliz. E isso abriu espaço pra oportunidade de vir pra ele. Mas tá, o que isso tem a ver com a moto? Calma. Vou chegar lá. Ele foi lá, começou a trabalhar no restaurante. Gente, deu uns três dias. Não foi nem uma semana, foi uns três dias que ele tava lá trabalhando no restaurante. Ele recebeu uma mensagem daquela mulher, dona lá da clínica, da dentista, perguntando se ele queria trabalhar lá. Porque ela tinha visto o currículo dele, gostou dele, chamou ele pra trabalhar lá. Então, no final, ele ficou só três dias trabalhando lá no restaurante lavando prato e depois ele foi lá pro emprego que ele realmente queria, que era lá pra dirigir a moto. Então, esse foi assim, mais um caso que aconteceu de uma história que quando você solta, quando você tira essa energia de tensão, as coisas acontecem porque você expande, você entra de novo em sintonia com o universo. Porque o universo trabalha num flow, gente. É um flow, não é aquela coisa assim, não é pra ser tenso, não é pra ser difícil, pesado. Quando você entra no flow, as coisas fluem. E agora, só pra complementar, essa terceira foto aqui, vocês estão vendo aqui, isso aqui era na varanda da casa que a gente morava. Gente, comecinho de Austrália, a gente morava num apartamento em Man Beach, de frente pro mar. Como é que a gente conseguiu essa casa? A gente tava, de novo, no desespero pra conseguir casa. Tava pra vencer lá o nosso aluguel que a gente tinha lá em outro lugar. A gente desesperado pra conseguir um lugar pra morar. E a gente também, batendo de porta em porta, procurando casa e nenhuma a gente gostava, ou a gente não gostava dos flatmates, ou não gostava da casa, ou era longe, sempre tinha alguma coisa errada. Aí, eu lembro que um dia eu peguei um papel e uma caneta e eu desenhei tudo o que eu queria na minha casa. Eu coloquei que eu quero que seja perto da escola, eu quero que custe esse valor tal, porque esse é o dinheiro que a gente tem pra pagar. eu quero que tenha um piso de madeira, quem sabe que na Austrália a maioria das casas tem um carpeio, eu não queria carpeio, eu queria um piso de madeira. Eu quero vista pro mar, eu quero isso, eu quero aquilo, coloquei ali, uma descrição de tudo o que eu queria. Aí, a gente começou a procurar as casas e eu lembro que num dia, tava até um dia chuvoso, sabe aquele dia que você pensava, nem vou sair de casa pra fazer mais uma inspeção que não vai dar certo. Mas mesmo assim, a gente foi lá, a gente foi visitar essa casa. Gente, quando o cara abriu a porta, assim, da casa e eu olhei, eu não acreditei, porque a casa era igualzinha o desenho que eu fiz. No desenho que eu fiz, tipo desenho de criança, assim, sabe? Eu desenhei que eu queria, assim, eu vista pro mar em todas as janelas, tudo. O que é meio impossível, né? Só se fosse uma casa, assim, com, sei lá, redonda, se fosse todas as janelas com vista pro mar. Mas era isso que eu tinha desenhado. E quando eu cheguei lá, gente, não era exatamente assim, que é um prédio, assim, meio arredondado, lá na beira-mar, todo de vidro, assim, inteiro de vidro, a sala e a cozinha inteira, assim, ó, com vista pro mar. Piso de madeira, maravilhoso. Do lado da nossa escola, que a gente estudava em Southport, a gente morava no departamento ali, em Main Beach. Atrás de um parque lindo, que tinha um monte de pavão lindo, que todo dia eu via os pavões lá. Gente, era assim, uma benção essa casa. Então, essa, foi aí que eu comecei uma coisa muito incrível, que é uma prática, que eu comecei de desenhar tudo o que eu quero. Então, qualquer coisa que eu quero, eu vou lá, coloco no papel, desenho. Lembra que eu falei de você pôr a intenção? Então, você saber, você ter clareza daquilo que a gente quer. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, gente, outra coisa aí pra vocês, anotarem. Sonhar pequeno e sonhar grande, dá o mesmo trabalho. Então, peça tudo o que você deseja. Imagina, o teu pedido, a imensidão do universo, é minúsculo. Então, você pedir uma casa, ou você pedir uma casa com vista pro mar, pro universo é igual. Você pedir um carro, ou você pedir o carro que você realmente quer, pro universo não faz diferença. Então, sonhar pequeno e sonhar grande, dá o mesmo trabalho. Então, sonhe grande. Peça tudo o que você quer. Pense assim, qual é a melhor coisa que eu poderia ter? Ah, eu quero um trabalho. Ou, não, eu quero um trabalho que seja nesse lugar, com esse pagamento, que eu me divita, que eu goste dos meus colegas de trabalho, que seja assim, assim, assado. Então, coloque a intenção, assim, da melhor coisa que puder vir pra você. E aí, tá, depois de tudo isso, é, um ano depois, a gente recebeu um convite, pra dar uma palestra, num congresso online. E aí, eu lembro que quando a gente recebeu esse convite, eu fiquei assim, tipo, nossa, como assim? Eu, dar uma palestra? O que que eu tenho pra falar? Eu não tenho nada pra falar pras pessoas. Tava morrendo de vergonha, tava super nervosa, mas, é, a pessoa que tava organizando a palestra, que é a minha cunhada, ela falou, não, é óbvio que vocês têm alguma coisa pra compartilhar. Vocês têm a história de vocês. Vocês atravessaram o mundo atrás de um sonho. Olha quantas coisas vocês conquistaram aí. Vocês conquistaram o trabalho que vocês queriam, conquistaram a casa que vocês queriam. Vocês venceram todas essas barreiras, todas essas dificuldades. Vocês precisam compartilhar a história de vocês com o mundo. Aí a gente falou, tá, beleza, né? Então, tá bom. Aí a gente começou a se preparar pra palestra. Gente, eu lembro que assim, ó, eu gaguejava, eu tava muito nervosa, eu não sabia onde enfiar a minha cara. Era uma palestra gravada, né? Não era ao vivo, assim, porque eu não ia ter condições na época. Mas era uma palestra gravada, assim, hoje vendo o vídeo dessa palestra, eu falo, nossa senhora, gente, eu tava passando mal, assim, de tanto nervosismo. E no final, essa palestra acabou sendo a palestra mais assistida do congresso inteiro. Mesmo com o meu nervosismo, mesmo nunca tendo dado uma palestra antes, mesmo não sabendo muito bem o que eu ia falar, no final, foi a palestra mais assistida do congresso. Acabou a palestra, as pessoas começaram a mandar um monte de mensagens pra gente, porque eles queriam saber mais da nossa história. Eles queriam contar pra gente dos sonhos deles. Eles contaram que a gente tava inspirando eles a acreditarem nos sonhos deles também. Então, o que que essa lição, o que que essa situação me trouxe de lição? Faça mesmo sem estar pronto. Eu não tava pronta pra dar essa palestra. Eu tava super nervosa. Eu tava assim, ó, enjoada, passando mal. Mas mesmo assim, eu fui lá e fiz. E mesmo sem estar perfeito, mesmo sem ter experiência, mesmo sem saber muito bem o que que eu ia fazer, mesmo assim, a palestra ainda foi uma das mais assistidas e ajudou tantas pessoas pelo simples fato de a gente estar ali compartilhando a nossa história. Então, nunca vai existir um momento que você vai estar pronto. Você vai falar, nossa, agora eu tô pronto, vai, vida, pode trazer aqui, ó, vou lançar meu negócio ou vou conseguir o emprego dos meus sonhos ou eu vou comprar minha casa ou seja lá qual seja o sonho que você tiver. Não vai ter um momento que você vai falar assim, nossa, agora eu tô pronto, agora eu tô 100%, universo, ó, manda bala que agora pode vir. Não vai chegar esse momento, gente. Primeiro, você tem que dar o teu salto de fé. Lembra quando a gente deu um salto de fé ali, mesmo sem estar pronto pra vir pra Austrália, porque tinha que vender o carro? Quando a gente deu esse salto de fé, foi que as coisas começaram a acontecer. Então, é, comece onde você está. Depois de ter feito essa palestra, um novo sonho surgiu, que foi o sonho do Van Life, que era o sonho que a gente tinha desde lá do Brasil, quando a gente conheceu o Daniel, que tava viajando pela América do Sul, dentro do Tuk Tuk, com o cachorro. Então, naquele momento, foi quando a gente teve esse sonho também de viajar de carro, sabe, de pegar estrada e de ir por aí conhecer. Então, a gente começou a juntar de novo todo o dinheiro que a gente tinha agora pra comprar uma van e realizar esse sonho de a gente viajar pela Austrália. E a gente conseguiu, a gente foi lá, compramos a nossa van, fizemos uma viagem que foi incrível. A gente fez da Sunshine Coast até a Tasmania e depois voltamos. Então, foi assim, uma das experiências mais incríveis que eu já tive e que eu nunca imaginei que eu ia conseguir. De novo, aquela história de é muito caro, é muito difícil, é só pra quem tem dinheiro, é só pra quem já tem um negócio digital, é só pra quem tem isso, quem tem aquilo. Não, gente. A gente tomou a decisão de ir e, falando assim, parece que foi muito fácil, mas a gente quase desistiu dessa viagem. A gente comprou a van, a gente montou tudo, a gente tava com tudo pronto e várias vezes a gente pensou em não ir porque a gente tinha medo do que que ia vir depois. Aonde que eu vou tomar banho? Aonde que eu vou estacionar pra dormir? Mas e se o dinheiro acabar? São tantos questionamentos que vinham na nossa cabeça que parecia que era mais fácil a gente só continuar a nossa vida. Não, tá bom aqui em Gold Coast. Gold Coast é legal, vamos continuar aqui que já tá louco de bom, né? A gente já veio com a Austrália. Tá ótimo, vamos continuar aqui que tá tudo certo. Mas não, gente. Tinha tantas outras coisas incríveis que o universo tinha pra nos trazer e que bom que a gente tomou essa decisão porque a gente foi lá e aquilo que a gente ouvia das histórias das outras pessoas que a gente ouviu das histórias do Daniel, que a gente ouviu das histórias da família Zap, que a gente ouviu das histórias do Casal do Mundo por Terra, que na hora que você precisa da ajuda, a ajuda vem até você, nesse momento a gente viu que isso realmente acontece porque quando a gente precisava de alguma coisa, aquela coisa vinha até nós. Então é você se colocar, de novo, aquela história de você se colocar no flow, de você estar seguindo o teu coração, gente. Quando você tá seguindo esse chamado que vem da sua alma, não tem nada dar nesse mundo que vai te impedir de fazer isso. Porque você tá seguindo o teu coração, não tem como dar errado. Então, vai lá e faz. De novo, aquela história de fazer mesmo sem estar pronto. galera que tá no Instagram, só falando aqui rapidinho. Estamos lá no Zoom, tá? O link tá na... Eu tô vendo que um monte de gente tá entrando no Zoom e eu tô autorizando as pessoas a entrarem. Quem quiser ver essa apresentação toda que eu tô mostrando aqui, as fotos e tudo mais, vai no link da minha bio que você consegue entrar lá no Zoom, beleza? Então, gente, o que eu queria, né? Eu só queria poder sentir que a vida faz sentido. Eu só queria poder sentir que eu tava usando o meu tempo pra fazer algo que tivesse propósito. E eu sei que muitas pessoas estão sentindo isso também. Vocês que estão me assistindo aqui no Zoom, no Instagram ou no Facebook ou que tá assistindo a gravação depois, no fim das contas, isso é o que todo mundo quer. Você quer se sentir feliz com a vida que você tem. Você quer sentir que a vida vale a pena. Você quer sentir que você tá fazendo um bom uso do teu tempo. O tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Tem gente que fala que tempo é dinheiro. É isso que eles falam? Tempo é dinheiro. Mas, na verdade, o tempo é mais do que o dinheiro. Porque o dinheiro, ele vai e vem, mas o tempo, ele nunca mais volta. Então, o tempo é a coisa mais preciosa que você tem. Se você não usa esse tempo fazendo algo que preenche tua alma, que te faz feliz, que você sente que tá valendo a pena, gente, não tem como. Então, era isso que eu queria também. Eu queria sentir que a vida fazia sentido. Eu queria sentir que eu tava usando o meu tempo da melhor forma. E eu também tinha essa dificuldade. Eu passei por todos esses desafios que muita gente passa hoje. Eu passei por essa dificuldade de encontrar um trabalho que eu amasse fazer. Eu tive essa dificuldade de encontrar uma forma de poder viajar mais, de poder realizar meus sonhos. Eu passei por todos esses medos, todas essas dificuldades, todos esses desafios, porque é uma coisa que acho que todo mundo passa por isso, né? Não tem ninguém no mundo que não vai passar por essas dificuldades. Mas eu encontrei uma maneira de fazer esses desejos se tornarem realidade. Gente, é isso que eu tô quase que diariamente compartilhando lá, principalmente no meu Instagram, um pouquinho no YouTube também. Mas é isso que eu tô compartilhando com vocês, dessa inspiração de tornar os seus sonhos realidade. então eu encontrei uma maneira de fazer isso se realizar. Eu entendi qual que era o caminho pra você começar a atrair as coisas boas na sua vida. E, gente, isso não é uma coisinha que eu faço, é uma coisa pra todo mundo, qualquer um consegue acessar isso. Foi disso, foi desse desejo de compartilhar isso com o mundo que um novo sonho nasceu, porque eu vi que realizar só os meus sonhos não era o suficiente. Eu queria ajudar ainda mais pessoas a realizarem seus sonhos também. E aí, que em 2017 eu plantei essa sementinha que foi do primeiro workshop que eu criei. Então, o que que eu fiz? Tudo isso que eu contei pra vocês, todos esses ensinamentos, todas essas lições, eu também sempre gostei muito de estudar, assim, de ir atrás das coisas, principalmente, coisas assim, de life coaching, desenvolvimento pessoal, eu comecei a estudar sobre isso, pegar essas ferramentas, aplicar a minha vida, ver o que funcionava, ver o que não funcionava, e ir aprendendo sobre como manifestar as coisas, como é que vision board funciona, como é que lista dos desejos funciona, como é que o poder da minha mente funciona, o que que é a mindset, o que que isso tem a ver com eu criar a minha realidade, eu comecei a estudar tudo isso, e eu peguei tudo o que eu tava aprendendo, junto com toda a minha experiência, de todas as histórias que eu contei, assim, ó, eu contei pra vocês a pontinha do iceberg, imagina quanta coisa que já aconteceu aí nesses últimos anos, eu peguei tudo isso e eu transformei num workshop, porque eu queria compartilhar isso com mais pessoas, eu queria que outras pessoas pudessem viver isso que eu tava vivendo, de ter esse sentimento borbulhando dentro de você, de sentir que, nossa, eu consegui realizar isso, eu queria tanto essa coisa que parecia impossível, e eu consegui, então, nasceu em mim esse desejo de passar isso pra frente, de compartilhar, então, eu criei esse workshop, tiveram cinco turmas, que eu fiz presenciais, aí, alguns anos depois, eu criei a versão online, comecei a compartilhar isso com mais gente, por esse simples, por esse simples desejo de passar esse conhecimento pra frente, e esse era o meu desejo com vocês aqui hoje, passar um pouquinho dessa inspiração pra vocês, só que, tudo isso que eu contei pra vocês, todas as histórias, todas essas dicas, esses insights, isso é o máximo que eu consigo passar pra vocês nesse espaço de tempo, porque se eu pudesse, eu ficaria aqui horas, tipo, o primeiro workshop que eu dei foi um workshop de cinco horas, depois ele aumentou pra sete horas, depois quando foi pra online, nossa, aí não tem limites, né, então, no espaço de tempo que a gente tem juntos aqui, isso é o máximo que eu consigo compartilhar com vocês hoje, nesse momento, e é por isso que eu quero fazer um convite pra vocês, pra você, que quer dar mais um passo, pra você que quer ir além, então você que tá sentindo que você quer mais dessa energia boa, que você quer mais de aprender como fazer pra realizar teus sonhos, pra construir tua vida dos sonhos, eu te faço o convite pra conhecer o The Dreamers Mindset, The Dreamers Mindset é o curso que eu criei online, que é a evolução de tudo isso que eu contei pra vocês, a cada turma que eu lancei, a próxima turma sempre teve mais coisa do que a turma anterior, por quê? esse curso, gente, ele é uma expansão da minha vida, então eu tô sempre aprendendo, sempre aplicando, sempre vivendo coisas novas, e com isso eu vou agregando cada vez mais coisas, então a gente chegou agora na turma número 6, na sexta turma do curso, que é o The Dreamers Mindset, e eu quero fazer esse convite pra quem quiser participar dessa turma que eu estou abrindo as matrículas hoje, então eu vou explicar um pouquinho o que que é esse curso e o que que tá dentro dele, pessoal que tá aqui no Instagram, tem um link na minha bio pra você entrar no Zoom, lá no Zoom eu tô compartilhando minha tela, que aí vocês conseguem enxergar tudo e ter 100%, tá bom? Então quem quiser ir lá, entra no link da bio e clica pra participar do Zoom. Esse curso, gente, ele é estruturado dentro do método Sopro, que é um método que eu criei. Por que Sopro? Tem uma frase do arquiteto Oscar Niemeyer que representa assim, tudo que eu acredito, que é a vida é um Sopro. Você nunca sabe quando vai ser o teu último dia aqui, você nunca sabe o dia de amanhã. A vida é um Sopro, você precisa ir atrás dos seus sonhos hoje. Não semana que vem, não mês que vem, não ano que vem, não quando terminar a faculdade, não quando os filhos crescerem, não quando você conseguiu emprego X, Y, Z. A vida está acontecendo hoje, porque a vida é um Sopro. Então é com base nessa ideologia que eu estruturei o método Sopro. O que que é o método Sopro? São cinco módulos, cada um deles, uma das cinco etapas do método. A primeira delas, deixa eu só puxar aqui minha tela um pouquinho para cima. O primeiro módulo é o módulo Sonhar, onde a gente tem lá cinco aulas onde eu vou ensinar vocês como descobrir os seus valores pessoais. A gente vai falar da importância de sonhar, a gente vai falar de bucket list, o que que é uma bucket list, como que você faz para você descobrir as suas paixões, como que você faz para você descobrir as suas habilidades naturais. Então é um passo a passo que eu vou ensinando para vocês, compartilhando para vocês chegarem no que muita gente busca que é isso que a gente chama de propósito. O que que é propósito? Propósito é aquilo que você está fazendo que você não sente o tempo passar. Eu estou vendo ali, ó, Mari Brain realizando o propósito dela neste exato momento ali no vídeo que quem não conhece ela trabalha com cerâmicas, ela também tem um trabalho incrível e eu estou vendo aqui, ó, ali no vídeo, ela está realizando o propósito dela. Por quê? Propósito é aquilo que você faz com a tua alma, é aquilo que faz o teu coração cantar. Então, para você chegar nesse propósito, tem uma série de coisinhas que eu vou guiando vocês nesse passo a passo para dar, assim, uma luz de como chegar lá. O benefício desse módulo é você construir essa base e você ter mais clareza do que você quer, porque sem clareza você cai naquela de, ah, eu não sei para onde eu estou indo. E com isso, você vai resolver esse problema de você estar indeciso com relação ao próximo passo. Sabe quando você sente assim que, ah, eu não sei qual que é o próximo passo, eu não sei qual que é a próxima etapa. Então, tendo essa base, tendo essa clareza, você resolve esse problema de você não saber qual é o próximo passo. O módulo 2 fala de organizar. Gente, o que é organizar? Eu dei esse nome organizar porque eu gosto muito de fazer a analogia do armário bagunçado. Você tem o teu armário lá cheio de roupa que você quer que ele esteja arrumadinho, bonitinho, só com roupas que você ama e que te fazem feliz, que você abre lá e está tudo pronto para você. Só que a realidade é teu armário está bagunçado. A vida aconteceu, você foi só jogando as roupas lá de qualquer jeito, está uma bagunça, tem coisas que nem servem mais, tem coisas que você nem gosta mais, mas ainda está lá. Para você chegar no teu armário que está lá arrumadinho, bonitinho, do jeito que você quer, você tem que pegar todas essas roupas, jogar lá em cima da cama e passar por esse processo que é separar o que vai doar, separar o que vai vender, separar o que você gosta. Quando separar tudo, você vai dobrar tudo de novo e pôr dentro do armário. Isso é uma analogia para exatamente o que eu vou ensinar nesse módulo. A gente vai falar muito sobre crenças limitantes, tudo aquilo que está te limitando. A gente vai falar sobre medo, quais são os medos que você está tendo com relação a esse teu sonho. Como superar os desafios. Então, antes de você começar a planejar os teus sonhos, você tem que limpar tudo isso. Vamos falar de mindset? Vamos falar como é que a tua mente está trabalhando para você parar de criar essa força. Então, aqui, você, de um lado, está tentando realizar os teus sonhos, mas de outro lado está vindo essa força que está te impedindo de seguir em frente. Todas as tuas crenças limitantes, os teus medos, os desafios que aparecem. Então, quando você limpa essa força que está aqui, teus sonhos vão fluir mais fácil. Então, esse módulo é sobre isso. Então, o benefício desse módulo é que você vai identificar as suas crenças limitantes e vai poder quebrar elas. Então, isso vai resolver esse problema dessa força invisível que está te impedindo de seguir em frente. Depois, a gente vai para o módulo 3. Então, depois que a gente resolveu essa situação, aí sim, a gente vai começar a planejar. Vamos falar de meta, mas não só meta, mas meta smart, porque meta smart é aquela meta que vai fazer sentido para você. a gente vai falar de roadmap. Roadmap é uma técnica que eu uso para tudo que eu quero conquistar na minha vida. Vou ensinar o passo a passo como fazer o roadmap junto com a lista master. Vou ensinar o cálculo da felicidade. O que é o cálculo da felicidade? Quanto custa a tua felicidade? Muita gente fala, ah, não, quando eu for rica eu vou conseguir fazer a tua coisa. Quando eu tiver muito dinheiro eu vou conseguir fazer a tua coisa. Mas, o que é esse muito dinheiro? Você sabe quanto que é isso? Então, tem uma aula específica só sobre isso que eu vou te ajudar a chegar nesse número. Porque quando você tem um número você tem um objetivo. Você consegue trazer mais perto para a tua realidade. Quando eu fiz esse exercício pela primeira vez em dois anos, gente, levou só dois anos para eu conseguir chegar no meu número da felicidade. Aquele número que eu achava impossível, que eu achava que eu tinha que entre aspas ser rica. Não, eu estabeleci a minha meta dois anos depois cheguei naquele número. E aí, a gente vai aterrissar e trazer tudo isso para a realidade. O benefício de você ter um plano de ação bem definido é que isso vai fazer com que você pare de procrastinar. Quem aqui conhece procrastinação? Acho que todo mundo já sentiu em algum momento da vida. Então, quando você tem um plano de ação bem definido, você para de procrastinar. Porque você sabe exatamente o que precisa ser feito. Depois de planejar, a gente vai para o módulo quatro, que é realizar. Nesse módulo, a gente vai falar sobre como criar uma rotina, sobre hábitos que vão te ajudar a sustentar essa vida que você está criando. A gente vai falar também de lei da atração e caixinha dos sonhos, que é uma técnica que eu uso também toda vez que eu quero manifestar alguma coisa. Então, ao mesmo tempo que você planeja, que você coloca intenção, que você faz lá todo o teu roadmap lindo, maravilhoso, existe uma força que aqui eu dei o nome de lei da atração, mas que é essa força maior do universo que traz as oportunidades para você, que faz as sincronicidades acontecerem, que é essa coisa invisível que está presente, que a gente está manifestando o tempo todo. Então, esse curso, gente, ele é as duas coisas lado a lado. Não é só fazer vision board, sentar e torcer para acontecer. não é só fazer meta e correr atrás da meta ali, como é que chama? Sem flexibilidade, sendo muito assim, esqueci a palavra, que você está muito incisivo naquela meta, são os dois juntos. Então, você cria o teu plano, mas ao mesmo tempo você confia nessa força do universo. E é disso que eu vou falar nesse módulo. A gente vai criar uma rotina, mas também a gente vai saber como conectar com essa força maior da lei da atração. Então, o benefício de você aprender esses hábitos é que você vai poder criar uma rotina que funcione para você. Então, não adianta nada você criar hábitos que, ah, isso não faz sentido para mim. Você começa a praticar exercício de manhã, mas isso dura uma semana e acaba. Você começa a praticar meditação, mas daqui a pouco você não consegue continuar. Então, como que você faz para manter esses hábitos de forma consistente, de uma forma que funcione para a rotina que você tem hoje? E com isso, você vai manter, resolver esse problema de conseguir manter esses hábitos novos que você está criando. no módulo 5, a gente vai falar sobre oferecer. Gente, o que é oferecer? Eu vou falar muito sobre a importância de você celebrar, de você comemorar todos os passos da tua jornada, porque isso vai te ajudar a entrar num fluxo de abundância. Então, a gente vai falar muito sobre o poder da gratidão, como entrar no fluxo da abundância, o que é essa abundância. Eu vou falar também das sete leis do sucesso. Existem sete leis que te ajudam a construir essa vida dos sonhos. Então, eu dei para esse módulo o nome de oferecer, porque ela está muito ligada à lei do dar e receber. Então, não é só você receber. Não, eu quero isso, universo, me manda essa casa dos sonhos, me manda esse emprego dos sonhos, eu quero isso, quero aquilo, você tem lá uma lista enorme de tudo o que você quer. Não é só me dar, me dar, me dar, me dar, me dar. É você também dar. O que você tem para dar para o mundo? Seja o teu propósito, porque quando o propósito está relacionado a você dar para o outro, você servir o outro, seja você ajudar outra pessoa, enfim, vou falar sobre tudo isso lá dentro desse módulo para você entrar nesse fluxo de abundância. Então, o benefício de você entrar nesse fluxo é que as coisas começam a vir naturalmente para a sua vida. Então, é uma coisa que tira aquele peso, tira aquele esforço. É assim, nossa, surgiu essa oportunidade, de eu passar um dia num barco, porque eu queria ter um barco, não tinha dinheiro para comprar um barco, mas surgiu essa oportunidade de eu ir lá de graça. Sabe essas coisas que acontecem? Isso acontece quando você entra nesse fluxo. E isso vai resolver o problema de você sentir o medo da falta, o medo de você não conseguir. Então, esses são os cinco módulos do curso. Além desses cinco módulos, tem também bônus que são presentes que eu vou dar para vocês. Rapidinho aqui, só uma pausa, pessoal que está no Instagram. lá no link da minha bio, você consegue entrar no link do Zoom. Lá no Zoom, eu estou dando a palestra onde eu estou compartilhando a minha tela. Então, quem quiser ir para lá, eu estou autorizando todo mundo para entrar aqui. O link está na minha bio. Além desses cinco módulos, então, tem os bônus. Vamos falar de bônus? O primeiro deles é um mini curso de Vision Board. Gente, eu decidi gravar mais um curso, porque eu sou a louca de decidir fazer as coisas. Eu decidi gravar mais um curso para dar de presente para você. Então, quem comprar o The Dreamers Mindset, na verdade, vai estar ganhando dois cursos. The Dreamers Mindset, que é tudo isso que eu passei para vocês, e o mini curso focado em Vision Board. Esse curso, quando eu for vender ele depois, ele vai ser vendido por R$ 2,97. Então, esse é o valor do curso que você vai estar ganhando de graça quando você faz a sua matrícula. O segundo bônus são as mentorias ao vivo. Gente, essas mentorias vão ser incríveis, porque além das aulas gravadas, a gente vai se encontrar toda semana para eu olhar nos teus olhos, para a gente tirar as suas dúvidas, para a gente aprofundar nos conteúdos que foram passados nas aulas. Então, a cada semana, são cinco semanas, a cada semana a gente vai ter mentorias ao vivo para eu passar mais algum conteúdo para vocês, aprofundar nos assuntos que já foram ensinados, tirar as dúvidas de vocês e ajudar vocês ali nas atividades, no que vocês precisarem. O valor estimado dessas mentorias é de R$3,97. A gente vai ter o bônus número 3, que é um workshop de manifestação. Então, esse workshop foi um workshop que eu já dei no ano passado, então, vocês vão ter acesso a essa gravação falando só sobre manifestação. O valor estimado desse workshop é de R$37. Vocês também vão ter de graça. O bônus 4 é uma masterclass maravilhosa sobre tríade do financeiro. O que é tríade do financeiro? Dinheiro, prosperidade e abundância. Essas três coisas têm que estar alinhadas para você fluir no pilar financeiro. É uma aula completíssima só sobre esse assunto para te ajudar a entrar nessa harmonia com o teu pilar financeiro. O valor estimado desse bônus também é de R$37. Tem mais uma masterclass que é sobre intuição. gente, intuição é uma coisa que está... Todo mundo tem intuição e ela está lado a lado andando ali, caminhando junto na criação da vida dos nossos sonhos. Então, é essencial você aprender como está em conexão com essa intuição. Você já tem a tua intuição, mas nessa aula eu vou te ensinar como você está com a tua intuição assim, mais aguçada, mais tinindo ali, mais alinhada com você. O valor estimado esse bônus também é de R$37. Tem esse outro bônus também que é maravilhoso que são cinco meditações guiadas. Essas meditações elas não estão em nenhum outro lugar. Então, eu tenho minhas meditações gratuitas lá no meu Spotify, mas essas daqui elas são exclusivas para os alunos do curso. Por quê? Cada meditação tem a ver com o assunto da semana. Então, você vai assistir as aulas, mas você vai ter a meditação que você pode fazer ali de manhã ou antes de dormir para te ajudar a integrar ainda mais tudo que foi passado. Então, uma meditação para cada módulo, cinco meditações. Essas meditações juntas têm um valor estimado de R$87. O bônus número sete é um workbook com atividades. Então, vocês vão ganhar um PDF completinho. Tudo que eu ensinar para vocês, ah, faz atividade tal, faz isso, faz aquilo, vocês vão ganhar o workbook em PDF que você pode ou fazer no computador ou imprimir para você fazer ali acompanhando junto das aulas. esse workbook tem um valor estimado de R$27. Então, gente, tudo isso que eu falei para vocês, o curso, só o curso em si, ele tem o valor de R$7,97. Isso é o que vale só o curso. Mas todos esses bônus, o mini curso de Vision Board, o workshop de manifestação, a Masterclass da triagem financeira, a Masterclass da intuição, as mentorias, as meditações, o workbook, todo esse valor estimado de quanto vale, todo esse conteúdo que eu vou dar para vocês, seria de R$1.716. Somando tudo isso que eu te falei, esse é o valor do conteúdo que eu vou te dar. Só que o bônus, eu não vou cobrar porque bônus é bônus, né, gente? Vocês vão ganhar isso de graça, é um presente que eu vou dar para vocês. Então, vocês não vão pagar por nenhum desses bônus. O valor do curso apenas, que é R$7,97. Então, esse valor tem uma forma de parcelamento que é em quatro vezes no PayPal. Você pode usar o teu cartão de crédito ou tua conta no PayPal. Quando você entra lá, você já consegue parcelar em quatro vezes. Porém, eu estou dando um valor super especial de lançamento que vai durar apenas três dias, gente. É só para quem se matricular hoje, amanhã e depois de amanhã. Segunda, terça e quarta. Quem se matricular dentro desses três dias vai pagar R$4, R$4,97. É R$300 de desconto, gente. Então, quem se matricular nos próximos três dias vai pagar R$4,97. Depois de quarta-feira, ele vai voltar para o valor full. Qualquer um dos dois valores podem ser parcelados em quatro vezes. E lembrando que quem está lá no grupo do WhatsApp tem ainda o cupom de desconto que eu vou mandar depois para vocês. Quando a palestra acabar, eu vou mandar lá para vocês, mas é só para quem está lá no grupo do WhatsApp. Beleza? O que eu quero perguntar para vocês é qual é o preço de você não tomar esse passo hoje? Quanto é que custa você continuar seguindo a tua vida do jeito que ela está seguindo hoje, só empurrando com a barriga, só um dia de cada vez, só deixa a vida me levar, sem realmente dar um foco naquilo que você quer? Qual que é o preço disso? Quantos anos você ainda vai deixar passar até você realmente se comprometer com o teu sonho, se comprometer com a felicidade? Quantos anos ainda precisam passar para você se comprometer com isso? Então, esses questionamentos que eu quero deixar para vocês, porque, como eu falei, gente, a vida é um sopro, a vida acontece agora. Então, tenha um compromisso com o teu sonho, tenha um compromisso com o teu coração, porque o teu coração está chamando para alguma coisa. Todas essas histórias que eu contei para vocês, eu tenho certeza que foi passando aí pela tua cabeça alguma coisa, tipo, ah, eu também quero viajar, ou, ah, eu quero um emprego melhor, ou, ah, eu não quero mais isso para a minha vida também. Eu tenho certeza que algumas coisas já começaram a pipocar aí na tua cabeça enquanto eu fui falando. Então, esses questionamentos eu quero deixar para vocês. Esse curso, gente, ele é risco zero. Por quê? Eu estou dando sete dias de garantia incondicional. O que isso significa? você compra o curso. Depois de sete dias que o curso começou, então, ou seja, você vai fazer ali a primeira semana, vai ter acesso à meditação, às aulas, à mentoria, você sentiu que não é para você. Você falou, não, na verdade, acho que não era isso que eu estava buscando, me arrependi, aconteceu o imprevisto, qualquer coisa que aconteça que você mudar de ideia, você vai me mandar um e-mail pedindo reembolso. eu não vou te perguntar por quê, você não precisa explicar por quê, você não precisa contar o que aconteceu, não precisa falar nada. Eu vou te dar todo o teu dinheiro de volta, todinho, 100%. Isso significa garantia incondicional. Então, por que eu estou dando isso? Eu quero que você se sinta tranquilo em fazer a tua matrícula. Eu quero que você não tenha essa dúvida, tipo, ah, eu não sei se é para mim, não sei se não é. O risco está nas minhas costas, não no teu. Então, você não tem nada a perder, porque eu estou dando esses sete dias de garantia incondicional. Eu vou deixar aqui, então, o link para quem quiser fazer a matrícula. Está lá no meu site karen.com.br barra The Dreamers Mindset. Esse é o link que também depois eu vou mandar aqui no chat para vocês, vou mandar lá no grupo do WhatsApp, vou mandar no Instagram, vou mandar para todo mundo. Esse é o link de inscrição para você se matricular. Lembrando que nos primeiros três dias tem o valor especial e depois o valor aumenta, mas o link vai ser o mesmo. Quem estiver lá no grupo do WhatsApp e quiser esperar um pouquinho, porque quando a palestra acabar eu vou mandar o cupom de desconto. Então, na verdade, vocês vão pagar ainda mais barato do que o 497. Nesse momento, nesse momento você tem basicamente três opções. Você pode ignorar essa oportunidade e continuar seguindo com a sua vida e está tudo ótimo, está tudo certo. você pode pegar tudo o que eu já te ensinei, tudo o que eu ensinei aqui nessa palestra, tudo o que eu ensino no Instagram, tudo o que eu já tenho de conteúdo no YouTube, nos podcasts, pegar tudo isso que eu já ensino gratuitamente e você aplicar por conta própria. Só que isso vai levar um pouco mais de tempo, porque você não tem um caminho muito certo ali A, B, C, D, E, F, você meio que pega esse conteúdo e vai aplicando do jeito que dá. Ou você pode aceitar essa oferta agora e o risco é meu, você não precisa se preocupar com absolutamente nada, porque você tem os sete dias de garantia. Então ali você vai ter um passo a passo, tá, o que eu faço primeiro? Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo e eu vou estar ali te ajudando em cada passo dessa jornada. Então vou deixar aqui de novo o link para vocês, para quem quiser fazer lá a matrícula, lembrando que eu vou mandar esse link daqui a pouco, mas não saiam ainda porque a gente vai fazer a nossa meditação, gente. A meditação é a parte mais, como eu falei, a cereja do topo aqui para o nosso encontro. Essa meditação da coerência, como eu falei, caso alguém tenha perdido ali no começo, ela é uma meditação que vai te ajudar a entrar em coerência com a tua mente e o teu coração. Por que eu estou passando essa meditação aqui? Por que eu estou passando ela depois de ter explicado tudo que está incluso no curso, de ter falado o valor? Quando eu fui falando, algumas pessoas foram pensando ah, eu quero ou ah, eu não quero ou algumas coisas foram passando na sua cabeça. Eu não quero que você tome essa decisão se você quer comprar o curso ou não por pressão, por você achar que vai acabar, por você achar que não. Eu não quero que tenha nada de pesado na tua decisão na hora de você se matricular no curso, porque eu sei da transformação nesse curso, eu sei que as pessoas que vão se matricular, eu sei que vai ser um divisor de águas na vida da pessoa. Então, sabendo disso, eu sei que as pessoas que precisarem disso vão vir, as pessoas vão vir naturalmente. Então, eu passei tudo isso para vocês, mas agora eu vou passar a meditação da coerência, porque isso vai te tirar do mental ou tirar do emocional, colocar os dois em coerência para você conseguir pensar com o teu coração, para você tirar qualquer coisa de você achar que você tem que fazer ou de achar que não tem que fazer. Você é livre e eu quero que venha do teu coração. Então, essa meditação vai trazer essa coerência e você também vai poder aplicar essa meditação em qualquer situação da tua vida onde você precise voltar para o teu centro. O que significa isso? Ah, briguei com alguém no trabalho, briguei com alguém na minha família ou estou estressada porque eu tenho que trabalhar hoje, ou estou estressada porque alguém me falou tal coisa, ou estou perdida, ou estou com ansiedade, estou com crise de estresse, qualquer coisa que você tenha de ir pesado dentro de você, essa meditação ela te dá um... Ela te volta para a tua essência. Ela te volta para a tua paz. Então, eu vou passá-la aqui para vocês porque eu quero que vocês aprendam a fazer ela para vocês terem aí no bolso como ferramenta para vocês usarem em qualquer momento do dia de vocês que vocês precisarem. Vamos fazer ela? Antes de fazer deixa eu só parar de compartilhar aqui minha tela que eu quero dar uma olhada aqui no chat. Pessoal que está vendo no Instagram e no Facebook, se quiserem vir para o Zoom, podem vir para ver o compartilhamento de tela ou se tiverem por aí também podem ficar porque na verdade a meditação vai ser guiada, tá? então é só vocês ouvirem a minha voz e deixar fluir, tá bom? Então sentem assim bem confortável. Deixa eu fechar aqui. Senta com as suas costas assim bem alinhadas na cadeira, se quiser pode cruzar as pernas ou se quiser pode pôr os pés no chão. Feche os seus olhos. Relaxa os seus ombros. Relaxa o seu rosto, a sua testa, a sua boca. Percebe-se no seu maxilar não tem nenhuma tensão, os seus dentes, então... Relaxa. Faz algumas respirações profundas. Sente esse silêncio, sente esse momento que você tem com você. Um momento que é só teu. Sente o ar entrando e saindo pelas narinas. A primeira coisa que a gente faz nessa meditação é só conectar com a respiração. E através da respiração a gente vai acalmando os batimentos cardíacos. A gente vai tranquilizando a respiração. a gente vai voltando para o nosso eixo, para a nossa paz interna. À medida que você inspira e expira. agora eu quero te convidar a você trazer na sua mente o lugar mais bonito que você já viu na sua vida. Primeiro que vê na sua mente, talvez você já tenha visto vários. Mas o primeiro que pipocar assim, ah, lugar tal. Escolhe ele. Pense nesse lugar que você já visitou. Imagine que você está nesse lugar nesse exato momento. Nesse exato momento você está olhando todo esse cenário ao teu redor e você observa o que tem nele. Tem praia? Tem montanha? Tem um campo? Tem alguma construção? Como é que está o céu? Está azul, limpo, tem nuvem, pôr do sol, nascer do sol? está nublado? Tem algum perfume específico, algum cheiro? Primeiro, cria essa imagem desse lugar que você está, o máximo de detalhes que você conseguir. como se você realmente estivesse nesse lugar nesse exato momento. momento. E agora, eu quero que você crie dentro do seu coração esse sentimento de gratidão por estar nesse lugar. nossa, como é bom ter olhos que enxergam toda essa beleza. Como é bom poder estar aqui nesse momento, tendo essa experiência, que oportunidade incrível de estar aqui nesse lugar que é tão lindo, que faz eu me sentir tão bem, tão leve, nossa, que gratidão, sente essa gratidão borbulhando dentro de você, porque você está aqui, você está podendo experienciar esse lugar, que incrível, que incrível. Sente essa empolgação de você estar aqui, deixe esse sentimento que está dentro de você começar a expandir, ele nasce no seu peito, mas ele começa a expandir, é como se todas as suas células estivessem dançando de alegria, porque elas estão tão felizes de estar nesse lugar. Gente, que lugar lindo, que lugar lindo. Se vier alguma emoção, deixa vir, deixa isso transbordar em você, deixa o sentimento expandir, essa gratidão para todas as células do seu corpo, nossa, ai, como é bom estar nesse lugar, como é bom, obrigada, obrigada, obrigada. Que bênção que é poder estar experienciando isso. Deixar uns segundinhos aqui em silêncio só para você continuar experienciando, sentindo, faça uma respiração bem profunda, agradeça mais uma vez por estar nesse lugar, agradeça essa oportunidade de enxergar essa beleza, e ai você com todo seu coração transbordando de gratidão, com todo o seu ser, você vai se despedindo desse lugar na certeza que você pode voltar para ele a qualquer momento que você quiser, a qualquer momento que você precisar, basta você fechar os seus olhos e se conectar e você vai poder voltar para ele de novo. Então, você se despede desse lugar na certeza que ele é seu, que ele é todo seu. mais uma respiração profunda. Devagarzinho, comece a fazer alguns movimentos no seu corpo, voltando agora para o lugar que você está, sentindo seus pés no chão, sentindo você sentado onde você está e quando você estiver pronto pode abrir seus olhos no seu tempo sem pressa. gente, agora eu quero muito, 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 muito saber de vocês como é que foi. Quem quiser falar no chat pode falar, quem quiser abrir o microfone pode abrir também, eu vou adorar conversar com vocês, mas eu quero saber uma palavra, uma coisinha assim, como é que foi essa meditação. Quem quiser falar só ali na parte de baixo você pode abrir o seu microfone ou colocar aqui no chat, escrevam para mim. Quero muito saber como foi essa experiência. A Mari disse, foi deliciosa, muito obrigada. A Thaís disse, sempre maravilhoso. A Thaís já fez essa meditação comigo presencialmente. Gustavo mandou um coraçãozinho, acho que ele gostou. Vocês podem mandar emojis também, gente, tem um botão ali embaixo chamado reactions. Carol disse, amo acompanhar você e amo suas meditações. A Fernanda disse, muito relaxante. A Michelle disse, muito gostoso. A Carol disse, foi incrível. Amiga, me senti muito relaxada. Ai, gente, que bom. Então, esse sentimento que vocês estão sentindo agora é a coerência. Você está 100% em coerência com o seu coração e a sua mente. Os dois juntos, trabalhando juntos. Você está 100% em coerência. Quando você faz essa meditação, você fica em seis horas por coerência. Então, façam sempre que precisarem. Ana Cláudia falou muito bom, relaxante. Ai, que bom, gente. Essa meditação, na verdade, eu ensino ela dentro do curso, porque aqui eu guiei vocês, né? Existem algumas formas diferentes de fazer. No curso, uma das meditações que eu dou é essa, mas eu ensino como você fazer ela. Então, é uma das coisas lá que tá incluso também. Então, gente, muito feliz que vocês gostaram. Me digam agora que da palestra em geral, o que vocês acharam, me digam se tem alguma dúvida, me digam algum sonho que você passou pela tua mente, alguma memória, talvez, enquanto eu tava contando aqui as histórias, se surgiu alguma coisa que veio do seu coração, qualquer coisa que vocês queiram compartilhar. O Ruim de Live, eu já fiz esses eventos assim, presencial, no presencial a gente tá olhando no olho ali, todo mundo junto. E uma coisa que é desafiadora aqui do online, é que, gente, eu também sou um ser humano, eu também tenho medo de estar aqui falando sozinha. Então, eu sinto um pouco da falta dessa conexão com vocês, mas se quiserem contar aqui pra mim qualquer coisa que queiram compartilhar, como é que foi, algum sonho que vocês tenham, qualquer coisa, vou amar, saber. e quem quiser dar um passo a mais, fica aqui o convite, agora que vocês já estão em coerência pra vocês tomarem a decisão se esse curso é pra vocês ou não é, o link, vou deixar aqui, fazer a matrícula, enquanto vocês me contam aí como é que foi no chat a palestra, se gostaram, se não gostaram, como é que foi, eu vou deixar aqui o link The Dreamers Mindset, The Dreamers Mindset, e eu vou pedir também uma coisa pra vocês, porque essa palestra vai ficar gravada, então, se você conhece alguém que precisa dessa inspiração, ah, eu conheço alguém que vai adorar ouvir essas histórias, conheço alguém que, enfim, mandem essa gravação pra essas pessoas, compartilhem, que essa energia boa não fique só aqui nesse circulozinho fechado, que a gente expanda isso pro mundo, porque quanto mais a gente compartilha, mais a gente tá impactando pessoas, a gente tá tocando o coração de pessoas que a gente nem imagina, então, às vezes, só de você lembrar de alguém e falar, ah, eu vou mandar esse vídeo pra essa pessoa, porque eu acho que ela tá precisando de um ânimozinho ali, então, mande pra essa pessoa, pessoal que acabou de entrar aqui no Instagram, estamos já no finalzinho da live, mas vai ter a gravação, eu vou mostrar tudo lá nos stories como chegar na gravação, mas, as matrículas pro The Dreamers Mindset já está aberta, então, quem quiser participar do curso, já pode ir lá, se cadastrar, se tiverem alguma dúvida, me mandem, podem mandar por direct, eu sempre recebo todos os directs, eu respondo um por um, eu respondo todos eles, então, podem me mandar lá que eu respondo vocês, se tiverem mais alguma coisa que vocês quiserem compartilhar, me digam, ou por aqui, ou por lá, e eu vejo vocês dentro do curso, quem for se matricular, a gente continua a nossa conversa por lá, tá bom? Um beijo, muito obrigada pelo tempo de vocês, muito obrigada por todo mundo que esteve aqui, sou muito grata aqui pelo nosso encontro, um ótimo dia pra vocês e uma ótima semana, beijo! e aí Tchau.